Olá, eu sou Rose Farias, seja bem-vinda ao canal Observatório da TV. Vamos juntos ficar sabendo o que vai acontecer na novela Salve-se Quem Puder. Os capítulos vão ao ar do dia 14 a 19 de junho de 2021. Já deixa o seu like, clica no sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com os amigos. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. No capítulo de segunda-feira, Úrsula se descontrola e expulsa Luna Fiona do hospital aos gritos, deixando Theo confuso. Bia implora a Isaac para deixá-la competir. Rafael sofre quando Alexia Josimara mostra o áudio de Kira confessando sua traição ao ex-namorado. Alejandro consola Luna. Renatinha fica furiosa com a indiferença de Rafael. Alexia conta seu plano a Luna e Kira para invadir a casa de Dominique. Doutor Emir avisa a família de Theo que a paralisia não tem previsão de duração. Helena fica preocupada com a decisão de Theo de fazer a fisioterapia somente com Luna Fiona. Alexia Josimara avisa a Renzo que irá se atrasar para o conserto. Hermelinda, Zezinho e Filipa seguem Alexia, Kira e Luna. No capítulo de terça-feira, Alejandro consegue o telefone do escritório de Agnes na internet e entrega a Mário que pretende conhecer as famílias das moças que estavam com Luna no furacão. Júlia aceita o convite para trabalhar com Alan. Alexia, Kira e Luna se disfarçam para invadir a casa de Dominique, mas são flagradas por Zezinho e Hermelinda. Helena nota que Júlia admira Alan. Alejandro se oferece para auxiliar Bel a montar um perfil na rede social para divulgar seus vestidos. Zezinho e Hermelinda resolvem invadir a casa de Dominique com as meninas e não percebem uma luz que começa a piscar na cozinha do imóvel. Dominique recebe um aviso informando que a porta dos fundos de sua casa está aberta. No capítulo de quarta-feira, Dominique orienta Edu a ir até sua casa e atirar contra o invasor. Agnes e Mário combinam de se encontrar. Tarantino escuta Alan dizer a Inácio que está namorando Kira Cleide. Alexia encontra o anel de sua avó na gaveta do quarto de Renzo e mostra a Zezinho o seu amuleto da sorte. Hermelinda percebe o vulto de Edu fora da casa. Kira se esconde com Filipa. Dominique avisa a Renzo que a casa foi invadida e o rapaz resolve ir ao local verificar. Edu acorda zonzo após a pancada e se depara com Zezinho, Hermelinda e Filipa. No capítulo de quinta-feira, Zezinho leva a melhor na luta contra Edu. Zezinho, Hermelinda, Alexia, Kira e Luna conseguem escapar levando o computador de Dominique. Júlia avisa a Helena que Theo recebeu alta do hospital. Alejandro diz a Gabi que eles precisam evitar o encontro de Mário com Helena. A consulesa repreende Alexia, Luna e Kira por terem colocado em risco o trabalho da Polícia Federal invadindo a casa de Dominique. Dominique diz a Edu que está preocupada com uma possível descoberta de seus arquivos do notebook. Renzo descobre que o anel da Alexia não está mais em sua gaveta e conta a Aurora. Mário e Helena cruzam olhares de longe no empório. No capítulo de sexta-feira, Helena, desnorteada, vai atrás de Mário, mas o perde de vista. Alejandro e Marlene conseguem colocar Mário dentro do carro e o levam do empório. Renzo conversa com a Aurora sobre o roubo do anel de Alexia e estranha a situação. Helena fica muito abalada com a possibilidade de ter visto Mário vivo. Dominique avisa a Edu que descobriu que seu computador está em uma delegacia da Polícia Federal. Helena faz uma ligação para a pessoa misteriosa. Dominique recebe os retratos falados dos invasores de sua casa e reconhece a Melinda. Renatinha avisa a Rafael que não vai mais insistir numa relação entre eles. Alan diz a Kira, Cleide, que Tarantino já sabe do namoro do casal. Hugo pergunta a Helena quem era o homem que ela viu no empório e que a deixou tão desorientada. Alan prepara surpresa romântica para Kira, Cleide. A mando de Dominique, Edu incendeia a delegacia e destrói o computador da advogada com as provas que liberariam Alexia, Kira e Luna. Renzo tira os óculos de Alexia Josimara e se declara para ela. No capítulo de sábado, Dominique brinda o sucesso da operação. Alexia confessa que ficou sensibilizada com a declaração de amor de Renzo e Zezinho escuta. Hugo se surpreende quando Helena revela que acredita ter visto Mário no empório. Hugo queima a foto de Mário e Luna, deixando Helena abalada. Theo deixa claro para Úrsula que não voltará a namorá-la. Luna fica chocada ao saber por Alejandro que Mário encontrou Helena. Rafael e Júlia se conhecem num bar. Bia concorda com a proposta de Isaac de fraudar o seu atestado de saúde para competir. Luna convida Alejandro para almoçar. Rafael e Júlia ficam bêbados e passam a noite juntos. Alan e Kira têm a primeira noite de amor. Nanico deixa Alexia, Kira e Luna chocadas ao informar que as provas foram destruídas na explosão da delegacia. Nanico entrega as novas identidades e os locais para onde cada uma das três moças irá morar. As três ficam arrasadas. Esse é o resumo da novela Salve-se Quem Puder. Obrigada por estar com a gente e antes de sair, deixe o seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. A gente se encontra por aqui. Beijos e até a próxima novela. Beijos e até a próxima novela.